E aí pessoal, aqui é o Lucas e este será o segundo episódio da série Mangás que temos aqui no Brasil. Neste vídeo irei falar de Akami Gakio, um mangá que já ganhou uma adaptação para anime, se eu não me engano foi em 2014. Ele é um anime de idade média bastante focado na ação, ele fez bastante sucesso até aqui no Brasil, o pessoal conhece bastante ele. E agora a editora Panini começou a vender o mangá aqui no Brasil, esse ano mesmo. Temos atualmente 3 volumes publicados já, eu tenho até os 6, mas foi porque eu importei dos Estados Unidos, porque eu não queria esperar, por causa que os lançamentos da Panini normalmente são bicemestrais, cada 2 meses demora para lançar, mas como eu não queria esperar eu importei dos Estados Unidos ingleses mesmo, que já tem até o volume 6 e dá para chegar já ao volume 7. A Akami Gakio conta a história do Tatsumi, que era um cara que vivia no interior e para salvar sua vila da miséria, acaba migrando para a capital para conseguir ganhar dinheiro para poder ajudar seus parentes e todo mundo. Então ele sai da vila junto com outros dois amigos, marcha até a capital, no meio desse caminho ele acaba encontrando as bestas, um dos tipos de bestas que são os monstros que existem no anime, ele derrota elas facilmente, até ele é bem brilhoso com uma espada no início, e ao chegar na capital ele se depara que a capital está praticamente podre, cheia de corrupção e aqueles problemas que tem com cidade rica, corrupção, miséria, tudo isso, até a polícia é corrupta, governo, principalmente governo. Ele acaba então tendo um choque de realidade, e a convidada então para se juntar em uma organização de assassinos que querem derrubar o governo da capital e estabelecer um novo governo. E nessa organização de assassinos é formada principalmente por garotas bonitas, temos apenas dois homens tirando ele, que é o Luboki, que é o único homem tirando o Tatsumi, e o Bulachi, que não é bem homem porque ele é gay. Então é, mas é ok. O Tatsumi então se junta a essa organização de assassinos, vai treinando com cada um deles, aprendendo a manejar as espadas e tal. Assim a história vai avançando, vai tendo as lutas, e é assim que flui normalmente o anime. E o mangá também. A única diferença é que se você já assistiu o anime, você sabe, né? O lado ruim é que todo mundo acaba morrendo no anime, todos os personagens morrem. E isso é original, não tem isso no mangá. O mangá é diferente, a história é diferente do mangá. O mangá também é bem mais completo, é mais detalhado também. O anime segue até fielmente a história, até uma parte, se não me engano, mas ele segue fielmente até o episódio 17, 16, por aí, depois que ele começa a mudar as coisas. Então, o Akamigakyo vai ser finalizado esse ano no Japão, com 15 volumes. Nós estamos então com 3 volumes aqui. Já o quarto vai ser publicado agora, no próximo mês. Provavelmente, né? Se tudo der certo. É pra ser já o volume 4. É um mangá bem interessante, se você gosta de ação, de ação, com esse estilo de idade média, luta de espadas, você provavelmente vai adorar Akamigakyo, vale a pena dar uma olhada, se você gosta desse estilo aí. Uma coisa que eu esqueci de falar é que cada membro dessa organização de assassinos carrega o que eles chamam de arma imperial, que são umas armas feitas com poderes dessas bestas que foram derrotadas. Existem, se eu não me engano, 47, 48, não lembro o número certo, não é um desses dois, 47 ou 48 armas imperiais no mundo inteiro. Cada arma imperial, então, tem um poder especial. Por exemplo, a Kami, que é uma das personagens da organização, é a portadora da Murasami, que é a katana dela, e o poder da Murasami é que ela mata qualquer pessoa com um corte, ou seja, ela simplesmente precisa fazer um corte pequenininho na pessoa, essa pessoa morre. Outro exemplo seria a Maina, a Maina é a portadora da Pumpkin, que é meio que uma sniper, e o poder dela é que quanto mais em perigo a Maina estiver, mais poder de fogo ela vai gerar, essa arma. Então, se ela estiver, tipo, se ela estiver prestes a morrer, o disparo da Pumpkin vai ser desastroso. Como se ela estiver completamente fora de perigo, então vai ser um disparo mais fraco. E assim que vai, os poderes das armas. É muito interessante por causa que, quando os dois portadores de armas imperiais lutam, provavelmente um morre. Não tem como os dois serem vivos. É bem raro acontecer isso. Então as lutas são bem feitas, tanto no mangá quanto no anime. No mangá até é mais detalhado, né? Então as lutas são bem legais. Também tem um pouco de drama, pra quem gosta. Cada personagem tem uma história, tem uma história, né, de meio que de miséria, por causa, porque eles só se juntaram nessa organização de assassinos, por causa que eles sofreram, né, com alguma coisa antes de entrarem lá. Então todos os personagens têm um motivo para ter entrado com o decorrer dos volumes, dos capítulos, você vai meio que entendendo como cada personagem pensa, o que que ele sofreu, por que que ele tá lá, o que que ele quer fazer depois. E assim vai. Tem até um pouco de romance, pra quem gosta, o personagem principal acaba se envolvendo com uma das assassinas. É bem interessante, né? E só no mangá, tá? Por causa que no anime, não, ele não, não acaba não, eles acabam não, eles acabaram não adaptando até essa parte, né? Então, mas no mangá, assim, no mangá você vai ver, então, que o personagem principal não mora, uma das assassinas e tudo. É bem interessante. Então fica aí a minha recomendação de mangá, porque temos aqui disponíveis no Brasil para ser comprado. Kamiga Kill, um mangá de ação, de idade média, um drama, tem até um pouco de comédia. Se você gosta disso aí, dê uma olhada na Kamiga Kill, você não vai se arrepender. Obrigado por quem assistiu, e valeu!